Ah menino, presta atenção nessa história Ah, eu enrolei demais pra chegar nesse assunto Ah, a gente tá junto mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida é uma questão de prioridade Eu nunca fui a sua pelo jeito Se você pudesse, você rodava essa cidade Com duas alianças no dedo Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Ah, eu enrolei demais pra chegar nesse assunto Ah, a gente tá junto mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida é uma questão de prioridade Eu nunca fui a sua pelo jeito Se você pudesse ser rodada nessa cidade Com duas alias Quem sabe canta, vai, vai, vai Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Porque ela não largava o namorado dela Joga a mãozinha pra cima e joga a mãozinha pra cima e canta Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Mais uma vez pra ficar lindo, vai Eu terminei, eu terminei, eu terminei Eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Pra fechar Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Faz barulho pra Nova Ponte! Coisa linda!